Elias Alves Chico, eu tenho uma 650 Interceptor Há mais de 3 anos, eu também Estou querendo trocá-la Já está com 50 mil quilômetros Você me indica alguma da Dafra? Por enquanto não, Elias Quer dizer, eu indico a Não, indico sim A Cruisin 300 Mas eu sugiro você esperar o ano que vem Porque eles podem colocar controle de tração Na Cruisin Então eu espero o ano que vem E aí, gente, vocês vão ficar meio assim Parecendo que eu sou um cara reticente Que eu não estou querendo Indicar moto Porque eu não sei de nada E outros criadores têm mais informações do que eu Acreditem, eu tenho bastante informação Só que eu não posso falar algumas coisas Se eu estou dizendo para vocês Esperem o ano que vem É porque realmente existem planos Para muitas mudanças Mas no ano que vem Muitas motos Elas serão desovadas agora Em 2024 É desovado mesmo Vai ser tipo Toma aí Porque precisa se livrar dessas motos Então vocês verão aí Uma série de promoções De todas as marcas Todas as marcas Vão liberar as motos Até o final do ano Mas vai ter essa enxurrada de promoções Até o final do ano Porque este ano É o limite do promote Para que todas as motos estejam As marcas na realidade Estejam aptas para lançar seus produtos Já no promote M5 Em 2025 Então esse é o deadline É o ano limite 31 de dezembro de 2024 Todas as montadoras Têm que ter produtos Já aptos para serem vendidos Até março Porque assim O limite é 31 Mas algumas montadoras Podem ter alguns produtos ainda E aí até março De 2025 Eles tem que estar 100% com sua linha lá Zero quilômetro Alinhada com o promote M5 E aí o que vai acontecer Muitas montadoras Elas vão simplesmente Fazer promoções Vender produtos Que são bons Não é produto ruim não Não é porque eu estou falando De Zovac Que é produto ruim Mas são produtos que Ou não estão ainda Alinhados com o M5 E que podem ser vendidos Ok gente Podem ser vendidos Está tudo certo Motos carburadas Motos Com injeção eletrônica Mas com motor Que ainda não atende As leis De emissões de gases poluentes Do M5 Motos que Serão atualizadas A partir de 2025 Como eu falei Para o inscrito Então tem muita coisa Que vai acontecer E que Eu tenho algumas informações E que eu não posso dizer Especificamente O que O que Quais as coisas Que vão acontecer Por uma questão de Confidencialidade Por uma questão De respeito Com as pessoas Que me falaram E nem tudo pode ser dito Mas eu estou aqui Já dando Uma sinalização Muito clara Para vocês A partir deste Segundo semestre Teremos muitas promoções Principalmente No último trimestre De 2024 Vocês verão Muitas motos Interessantes Sendo vendidas E com preços E com preços Bastante convidativos Porque As montadoras Precisam Se livrar Dessas motos Tio Chico Você está falando Da Dafra Só Não Em absoluto Todas as montadoras Com exceção Da Honda E Yamaha Não Yamaha também Yamaha vai pro bolo Com exceção da Honda Honda É a única montadora Que não vai ter Esse Que procorre Essa correria Mas as outras montadoras Todas Vão correr Para libertar Para se libertar De algum Produto Que está em estoque Que precisa ser Desolvado Eu vou citar Alguns exemplos Alguns exemplos Royal Winfield A linha 411 Malayan Scrambler Scramb Desculpa Scramb 411 Malayan 411 Talvez Alguns modelos De Interceptor E Continental GT Em estoque Mais antigos De roda raiada Talvez Se tiver ainda Não sei se tem Da Royal Seria isso Da Yamaha Lander FZ25 São as principais Que podem ter sim Motos sendo vendidas Com baita desconto No final do ano No final do trimestre Se tiver em estoque Pode ser que tenha ainda Algumas coisas De linha de produção Vocês verão isso Porque vai ter que ter Alguma mudança Alguma coisa Vai ter que mudar Na questão de Emissões de gases Poluentes Então Pode ser que Tenha alguns modelos Ainda Algumas motos Em estoque Não tem tanto estoque Assim A indústria Não tem hoje Tanto estoque Quanto antes Mas até o final do ano Vocês verão A Yamaha Fazendo isso A Honda Não Porque hoje A Honda Está com o seu Catálogo Já pronto Para o M5 Suzuki Hauju Kinko Zontz Aí eu vou falar Da Hauju Aí eu vou falar Da linha Hauju Linha Hauju Você tem Lindy 125 DK 150 Chopper Road 150 Talvez a NK 150 Então ou seja Quase todo o catálogo A DR 160 Acredito que não Nem a DK 160 Nem a DR 160 Acho que não Talvez a Master Ride Também Olha quase todo o catálogo Da Hauju Vai ter que se adequar E eles vão ter que fazer Algum tipo de Eles já estão fazendo promoções Para exatamente Liberar esse estoque Então quem está afim De comprar Hauju Vai ter muita oportunidade Muita oportunidade Agora vamos Para Zontz Zontz Não tem mais Agora tudo 350 Está tudo certo Suzuki Suzuki Vai ter muita promoção Quais são? Vestron 650 Os caras estão aí Para vender Muito estoque Se eles tiverem Muito estoque Muita moto Para vender Não seria Pelo fato Do Promote Não Mas porque chegou 800 E eles vão continuar Vendendo Se eles tem Estoque dessa moto Eles vão vender Bastante Até terminar O estoque Não sei Se eles vão trazer Mais um estoque De 650 Eu ainda enxergo Muito mercado Para a Vestron 650 Mas muito mercado Porque é uma moto Excelente Até porque A Vestron 650 Tem roda Arraiada Pneus sem câmara Tem mais de 70 Tem mais de 70 cavalos 71 cavalos É excelente É uma moto Rodoviária Muito boa Dá para pegar Até um Terreno acidentado E eu vejo Muito mais Fazendo sentido Em relação a dinheiro Do que a Vestron 800 Que é excelente Mas a Vestron 650 Faz muito sentido Então A Suzuki Vai vender bem E muitos de vocês Vão ter oportunidade De pegar a 650 Mesmo ela ainda Mesmo ela sendo Uma moto Bem desatualizada Ela está bem Desatualizada mesmo Mas tem controle De tração E é uma moto Muito segura Tem a GSX 750 A GSX S750 Quatro cilindros Essa é Uma raspa De tacho Que eu vejo Muitas pessoas ainda Querendo essa moto Vale a pena Porque é uma moto Quadricilíndrica Que ela está Com preço interessante E ela vai Sair de linha Não tem jeito Gente Essa sai de linha Mesmo A Guimarães Motos E a Lider Motos Cada um Acho que tem Uma unidade lá E tipo É raspa de tacho Mesmo E é uma moto Que super vale a pena Mas que ela vai Voar Do catálogo Da Suzuki Quando a gente vai Para a Dafra Eu digo para vocês Que Aí é uma É uma possibilidade A linha Cruzin 300 Eu acredito Não estou cravando Que a linha Cruzin 300 Ela está ok Para o Promote Mas eu acredito Que a Dafra Acredito Não estou cravando Que vai Eu acredito Que a Dafra Ela vai colocar Controle de tração Nessa moto Lá na frente Ano que vem Mas é uma aposta Então Quem for Comprar esse ano A sem controle de tração Está tudo certo Gente A moto é excelente A linha Cruzin 150 Então tem Muitas motos Na linha Dafra Que vão Algumas realmente Vão Ter que mudar Mesmo Porque não estão Adequadas E outras Já estão Adequadas Mas terão Um upgrade Para poder Competir no mercado Senão a Dafra Ela não vai Para frente Eu coloco A Cruzin 300 Como uma moto Que precisa De controle de tração Para competir Porque praticamente Todas as suas concorrentes Maxi Scooter Tem controle de tração Hoje Ela é a única Que não tem E ela é cara Ela é bem cara Então a Dafra Precisa ir subir O sarrafo Para poder Botar essa moto No mesmo patamar Que eu acho A Cruzin 300 A mais bela De todas Mais linda ainda Do que a A própria 350E Que é linda Mas a Cruzin 300 É fora de série E tem algumas Outras marcas Que eu não vou me lembrar Aqui agora Que vão ter também Suas motos aí Fazendo transição Kawasaki Pronto Kawasaki Linha 400 Também vai ter aí Alguma Vai ter Alguma não Muita promoção No final do ano Porque Eles vão lançar A linha 500 Ninja 500 Z500 Eliminator 500 Então pensem Vai ter Ninja 400 Z400 Vendendo aí Num baita preço Pô Tio Chico Mas aí vale a pena Pegar Ninja 400 E Z400 É claro amiguinho 49 cavalos É óbvio Que vale a pena São motos Excelentes Excelentes Ah mas não tem Conectividade Não tem o painel TFT Que é a linha Z500 SE Special Edition A Ninja 500 SE Special Edition Vai ter Dane-se cara Mas o painel Da Z400 E da Ninja 400 É excelente A moto é excelente Dane-se Você vai comprar Uma baita promoção Da Kawasaki Eu faria isso Por que não A não ser que você Queira pagar Mais pra ter Uma Ninja 500 Tá tudo certo Né Com 51 cavalos Tá tudo certo Mas Pra quem quer Comprar uma moto Com desconto Praticamente Todas as montadoras Do Brasil Elas Com exceção da Honda Elas vão dar Algum tipo de promoção Pra uma Alguns modelos De motocicleta Exatamente porque Esse é um ano De transição É um ano De transição Do Promote E também Um ano De transição Pra alguns modelos Eles precisam Atualizar Porque a concorrência Chegou A Shinerai Vai dar Um monte De promoção Pra motos Que são carburadas Cinquentinhas Motos De Por exemplo SHI Carburada Tem um monte De moto ainda Que é carburada Que a Shinerai Vai fazer promoção Não duvidem Vai ter muita promoção E aí vocês vão ter Oportunidade De comprar Motos Com preço Bastante convidativo Então fiquem atentos Saibam Ser bons Pescadores E pescadoras Pra jogar o anzol Na hora certa E pescar O melhor peixe Pagando o melhor preço Como é que se faz isso? Se observa Deixa o dinheiro aplicado Por isso que quem faz consórcio É um trouxa Ou uma trouxa Assim como eu fui em 2019 Por quê? Porque você perde a oportunidade De ter um dinheiro guardado Sacar e comprar o que você quer O teu dinheiro está preso no consórcio Pagando o mas Fum, 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 entor Fum, 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 entor Fumentor Organização sepulveda Fum, fum, fumentor Organização sepulveda Fum, fumentor Fum, fumentor É que é fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fum, fumentor Fum, fumentor Fum, fumentor 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 Obrigado.